Estádio lotado. O torcedor rubro-negro tomou conta do cerejão em Taguatinga, mas assistiu a um primeiro tempo morno, com poucos lances de perigo para os dois lados. O Flamengo se esforçava para chegar ao gol. A melhor oportunidade foi aos 46 minutos, nessa cobrança de falta com Petkovic. Depois de experimentar a liderança nas primeiras partidas do campeonato, o Atlético Mineiro caiu de rendimento e precisa da vitória para voltar a brigar pelos primeiros lugares da tabela. Já a situação do Flamengo é bem mais complicada. O rubro-negro só venceu cinco partidas até agora no Brasileirão. Mas aqui em Brasília, conta com o apoio da torcida. Olha, tem provado que os fluidos aqui são positivos. Não perdemos ainda aqui. No segundo tempo, o Atlético volta melhor. Ataca mais. Destaque para Ramon, que quase marca duas vezes. O primeiro gol do Atlético sai de uma cobrança de escanteio dele, Ramon, que encontra Guilherme. O atacante só desvia. 1 a 0 Atlético. Uma forte chuva começa a cair. Aos 43 minutos, numa cobrança de falta, Petkovic deixa tudo igual. Mas nos acréscimos, os mineiros levam a melhor. Aos 47 minutos, Ramon cobra falta. E Edgar, também de cabeça, fecha o placar. O resultado deixa o time carioca próximo à zona de rebaixamento. E o Atlético, na vice-liderança do Brasileirão. No último minuto. Depois a gente está vencendo por 1 a 0. Deixar empatar. No lance bobo. Conseguir a vitória. Ainda mais essa vitória que para nós é super importante. Estou muito feliz, muito feliz.